Música Querem pique? Fique dentro de espírito Fique dentro de espírito Muito querido por ela Décimo Tá bom Na espacial Ae! Tudo respeito, só que tô fazendo sordo de chela, salta! Ae! Tudo respeito, só que tô fazendo sordo de chela, salta! Nae, mawande carry for my head Every night, nae, mawande carry to my bed No time, no lulu You could be my partner never Xolulu Out can't want me to do Mário Até mais try no Mário Play Ganze No time Out can't sound Cara Concei C... Okay take Transcrição e Legendas por Quintena Coelho